E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet FA-18C Hornet dando continuidade aos vídeos que eu tô postando do F-18 sobre a J Sol modelo C vamos fazer dois 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 não vou disparar quatro mísseis os quatro mísseis não na verdade isso é uma bomba planadora né mas aqui no e no DCS ele ele é classificado como um míssil AG mas não tem problema não sabemos que é uma bomba e ao mesmo tempo tem peculiaridade de um míssel e ai ai e eu estou aqui no mapa do Cáucaso eu até coloquei um e os caboclo de um sangue um s2 se não me engano mas não vai atrapalhar não só para ficar ali para você lembrar que a vida não é tão fácil ou a missão vai ser simples e essa é a base de Xoxi aqui no no Cáucaso tem esse prédio aqui é se você olhar aqui na barra inferior na barra inferior onde tem as coordenadas de latitude e longitude eu tenho 2 4 6 8 8 dígitos eu vou lançar dois mísseis nessa torre nessas coordenadas que vocês estão vendo aqui na barra de serviço e mais dois mísseis aqui ó vamos ver se as bombas chegam até o alvo né vai ser coisa simples só para mostrar a eficiência e a distância máxima que você tem de lançar se bem que todo mundo sabe só que eu tava postando os vídeos aí resolvi passear aqui no cálcus na verdade esse esse lançamento dessa desse amamento eu acho que era só dois vídeos que precisava mas eu resolvi fazer aqui no cálcus e para ver se tem algum problema de coordenada eu vou entrar lá na missão vou mostrar de novo as coordenadas oi peraí beleza beleza só configurar os negócios aqui e a rota de navegação e ponte e até o aí ponte 2 a beleza e aqui no f10 é um satélite beleza então vamos lançar dois mísseis nesse prédio e mais dois mísseis nessa antena aqui ó se você olhar aqui na barra superior ali tem as coordenadas só que ali tá errado ali aqui só tem dois tem seis alt mais i plus alt mais y você pode trocar as coordenadas no meu caso é que eu preciso é dessa aqui ó é mais ou menos 43 26 35 94 55 47 0 6 9 8 elevação 98 e aqui tem um infante que ele vai servir de nosso dedo duro e aí e aí 4 j sol modelo C e bora lá que eu tô conversando naquele esquema pessoal vou decolar vou ter de fazer um corte aqui no vídeo para o vídeo andar mais rápido e quando eu tiver lá em cima eu mostro se bem que eu já fiz um vídeo o vídeo anterior mostrei configurar nesse aqui tá só não vai precisar então eu vou cortar tudo que não for necessário e bora lá let's fly vamos voar vou mudar esses painel aqui vamos deixar isso aqui opa Que aqui tem um Sun E de cá eu vou colocar o H Esse Beleza 7.30 Já carregou Só pegar minhas coordenadas que eu anotei aqui Naquele esquema Depois que ele carregar Você vem em fúzio instantâneo Como eu vou lançar duas Para cada alvo E eu tenho 4 Vou fazer o seguinte Deixa eu dar um Zoom Só ver se ele está estável Beleza Vamos colocar um Zoom aqui para facilitar a vida de vocês Eu já tenho uma colinha aqui Espera aí Display J Sol Quantidade 8 E o 2 Retorna aqui em MSN Vamos em TGT UFC Vou configurar da estação 8 Aqui ó Estação 2 Estação 8 TGT UFC Elevação Fit Se não me engano dá 98 Dá ENTER Beleza Volta aqui Posição Latitude 2 de Norte No meu caso é 43 26 26 47 Dá ENTER E coloca o final das coordenadas Porque não cabe ele tudo Está carregando aqui a esquerda Longitude 6 de oeste Leste Seu animal Nossa senhora Ficando velho mesmo 39 56 15 Dá ENTER E se não me engano no meu caso é 60 Aqui ó Se fosse lançar só essas duas bombas ia resolveria Mas eu tenho que configurar para a estação 8 Estação 2 Desculpa aí pessoal Olha lá ó Apagou Então bora de novo No meu caso é o segundo alvo UFC Elevação Fit É Colinha 98 ENTER Aperta de novo Posição Latitude 2 de Norte No meu caso é 43 26 É 35 Dá ENTER 8 6 Longitude Oeste É 39 Isso é chato né pessoal Mas tem que fazer Fazer o que né 55 47 Dá ENTER 07 O objetivo disso aqui É porque são coordenadas de GPS Tem aquele outro lançamento Que você coloca o A-PONT de navegação em cima Só que não é muito preciso não Pessoal É aquele negócio Vai ter que pagar para ver Eu prefiro colocar as coordenadas É Aqui ó Nossos alvos Está Nossa Às 6 horas Deixa eu só virar ali Naquela esquema Voltei de chegar lá próximo do alvo Enquanto não chegar Vou dar uma cortada no vídeo Só voltar isso aqui Beleza 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 Só Ver se está tudo ok Deixa eu ver como é que está O meu dedo duro lá Beleza Então recapitulando Esse aqui vai ser um alvo E essa torre aqui será outra Onde eu estou apontando com o mouse aqui pessoal As coordenadas que eu peguei É de GPS Só mostrar um negócio Quando esse Esse prédio aqui foi destruído Essa imagem aqui vai ficar deformada Viu Esse aqui é no mapa F10 Aqui já dentro da missão Aí você tem noção Que ela foi destruída Vamos dar uma acelerada aqui Para ganhar uma velocidade Que eu tomei lenta aqui Que eu subi Muito devagar Espera aí Só dá um gás aqui pessoal E olha que tem um sítio de sun ali Mas os caras não vão nem nos incomodar Eu vou lançar Na distância máxima Viu 5 segundos Beleza Já estamos em range Tudo ok Tudo ok Tudo ok Vamos lançar Vai lançar duas Depois mais duas Lá vai As duas primeiras Foi As duas segundas Foi Ok Ok Vamos virar aqui Não é bobo Deixa as crianças aí Vão perder um pouco De altitude Aqui Que eu estou alto demais Vamos apontar Para casa Beleza Apontando para casa Enquanto isso A J Sol Modelo C Está indo Vamos descer até 20 e poucos Beleza 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 Só deixa ele Ir para casa Aqui Como é que é Piloto automático Pode confiar Não Aqui no DCS Não Beleza Vamos desligar Isso aqui Beleza Está seguro Deixa eu ver Elas lá Beleza Está longe Está longe Está longe Deixa eu ver Se O alt Mais e Resolve Aqui Só dá uma acelerada Aqui Espera aí Pessoal E Espera aí Que tem uma Lá na frente Vê se é Essa Vê se é Essa É bom É saber Quem é Quem Aqui Agora Vê se é Essa Espera aí Deixa eu ver Aqui Quem está Mais perto Essa aqui Parece que Está mais perto Deixa eu dar Uma acelerada Olha o balé Zinho Dela Dá uma Subidinha Aí aponta Para o alvo Bora lá Então Vai acertar Aqui e aqui Vamos ver se ele acerta Espera um pouco Aí Um Dois Três Três Quatro É Na mosca É Digitando as coordenadas Eu acho que fica melhor Eu acho Eu acho Cada um pensa o que quer Você pode colocar o waypoint Em cima aqui do alvo E tentar fazer a mesma coisa Mas como tudo aqui no DCS Não é nada de graça Olha o efeito da sombra Com Com o ventinho Olha Vou colocar mais longe Para ver Acho que aqui fica melhor Não Aqui Deu para pegar Olha lá Olha o fogo Destruiu o prédio Deixa eu ver Do outro lado Também FPS Que deve ter ido lá para baixo É isso aí Pessoal FA-18C Fazendo o lançamento Da J-Sol Modelo C Aqui no mapa Do Cáucaso Usando as coordenadas De GPS Deixa eu mostrar O F-10 Aqui que eu falei Para vocês Aí Quando ele é Destruído aqui no mapa F-10 Dentro da missão Fica deformado o alvo Esse aqui é o nosso Soldadinho Fica de oi para nós Olha lá A visão que ele tem É isso aí Missão cumprida Missão cumprida DCS World FA-18C Ronat Fazendo o lançamento Da J-Sol Modelo C Naquele esquema Pessoal Não esquece de compartilhar O vídeo Não esquece De dar o joinha Sabe como é O Youtube Com essa crise Não está avisando Ninguém não Eu estava olhando Lá os vídeos Não está tendo Visualização A coisa está feia Não esquece De compartilhar O vídeo não Pessoal Valeu Fui Tchau 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 Tchau